Foda, muito insano mesmo pra vocês E galera, é o seguinte, já vai fortalecendo Deixando aquele like maroto Compartilhe com seus amigos E se inscreve no canal, demorou? E manos, é o seguinte, tamo aqui na nossa favela Tranquilona aqui, ó, sabiazão De boinha, comprou aqui Seu Nike, por quê? A gente ganhou Dinheirinho aí das quebradas aí, tudo mais Fomos lá, fizemos uma comprinha E tals, e o que que a gente fez? Mandou a parate pro concerto Porque vocês viram lá que o capô dela Tava meio aberto, então a gente mandou ela pro concerto E compramos, galera Eu já vou mostrar pra vocês o que que a gente comprou Só que antes eu vou falar o que que a gente Vai fazer hoje, manos, é o seguinte Olha só como é que tá nosso território Aqui, dá uma olhadinha aqui, tamo aqui Com os mesmos territórios aqui, ó, tamo com nossos Quatro territórios, e mais Este daqui, ó, esse daqui E o que que eu vou fazer, galera? A gente simplesmente vai tomar esse Território aqui, e esse Daqui, beleza? Sabe por quê? Porque a gente vai começar a morar aqui, galera A gente vai começar a morar aqui Que tem uma casa, e logo na porta da nossa casa Tem um vendedor de droga, parça Então o negócio vai ficar top demais, mano Então o bagulho vai ser o seguinte A gente vai descer a serra Vai descer o morro ali E a gente vai tomar esse lugarzinho aqui, tá ligado? E logo mesmo, e logo menos, mano Eu tô achando que a gente vai fazer É hoje o assalto do banco, hein, parça? Eu tô achando que a gente vai fazer o bagulho Hoje, vamos ver se tudo der certo A gente faz ainda hoje O nosso assalto Pode crer? Deixa eu tirar aqui a ação dele aqui, rapidinho Pronto, tiramos a ação E olha só o que que a gente comprou Você já tá vendo? Você já tá vendo, né? Se liga, galera Se liga só O que que a gente comprou Olha o tratorzão, moleque Olha o tratorzão Isso daqui é trator, mano Isso daqui é trator Uma bichinha dessa Voa, voa, voa pra caralho, velho Voa demais, mano E o bagulho é o seguinte, mano Vamos que vamos aqui Já dando o nosso rolezinho aqui Já vamos descer a favela aqui Vamos primeiro dar uma olhada aqui Fazer um 10 aqui na favela Ver como é que tá a situação, né? Ver se tá tendo algum caô aqui Vamos ver aqui se vai ter alguma coisa de boa aqui, galera Na favela tá de boa aqui Tá tranquilona aqui Parece que não vai ter nada demais, não, ó Parece que tá de boa, né? Se tá tranquilo Suave, então O negócio vai ser o seguinte Vamos descer o morro aqui Passamos aqui em frente o botecão ali Suave, moleque E agora vamos fazer o seguinte Eita porra Deu encostadinha ali que eu vi, hein? Vamos fazer o seguinte Vamos descer o morro Vamos tomar essa área aí, tá ligado? Porque a gente tá precisando De uma área nova pra gente E eu tô sabendo que ali, galera Tá rolando umas festinhas ali direto Tem vendedor de droga Então os caras colocam logo uma festinha Na frente do vendedor de droga Por quê? Porque ali o movimento já vai ser bom, sacou? Já vai tá com movimento Os caras vai, tá na festinha Já compra uma droga já E o vendedor de lá o quê? Fica daquele jeito, né? Então o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer o maior ataque O ataque mais caro que tem A gente vai tá fazendo Deixa eu ver Ali, ó O banco tá funcionando O banco eu aprendi a mexer com ele Então, cara, o negócio vai ser frenético, mano Vai ser frenético Vamos encostar aqui Que a gente tá precisando De dinheiro também A gente precisa fazer um assalto A banco porque Tamo precisando de dinheiro Urgente, parça Tamo precisando aí, né? Porque tá precisando Comprar mais tipos de arma Aí pra nossa equipe E tal, você tá ligado? Então, vamos que vamos aqui, ó Tomar um cuidado na cautela Deixa eu passar aqui Nessa quebrada de cima aqui Só pra eu dar uma olhada aqui Pra ver como é que tá, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver como é que tá Aqui a vizinhança Aqui dessa parte aqui Eu não tô vendo ninguém Na minha área aqui, ó Aqui, essa área aqui é minha Tá ligado? Essa área aqui é minha O que eu vou fazer aqui, então, mano? Deixa eu dar um... Vou dar um... Um customization aqui Nessa área aqui Gang upgrade Eu vou gastar... Eu vou gastar Quarenta mil Vou gastar cem mil Nessa área, mano Eu vou gastar... Eu vou... Eu vou gastar quarenta mil Vai, não vou... Vou gastar, pronto Agora tá bom Gastei quarenta mil O próximo tem que gastar mais Eu não vou gastar mais Tem mais... Dá pra gente comprar arma? Dá pra gente comprar mais um tipo de arma aqui, ó Então deixa eu fazer um negócio aqui Assault rifle Cadê? Será que tem a doze agora, mano? A doze Eu queria comprar uma doze aqui Pra minha galera Pra eles começarem a andar de doze Porque de doze, mano O bagulho ia ser da hora, mano Se a gente achasse uma doze aqui Eu tenho que ver depois ali Se eu acho doze Se eu achar doze Eu vou comprar pra eles, mano Carabina Combate Tem até lança-granada ali, irmão Eu não quero lança-granada, não, mano Rave shotgun Será que é essa, velho? Dura que eu não sei se é essa daqui Eu não vou gastar cento e oitenta mil Pra eu comprar errado de novo, né? Mas vamos que vamos aqui Continuando aqui O nosso rolezinho aqui Na nossa outra quebrada aqui Esses mano aqui não é da minha quebrada, não Aqueles mano ali não é, não Então o que a gente vai fazer, galera? A gente vai descer ali Vai chamar o ataque, né? Vamos chamar o ataquezinho ali Vou ter que parar meia-meia aqui longe, né? Pra não ter nenhum B.O. Esses caras tudo vai descer, ó Esses caras tudo vai descer Já tão me reconhecendo já Esses caras vão descer tudo, mano Esses caras vão descer tudo Vocês vão ver a guerra que isso daqui vai virar Vou parar minha moto aqui Do outro lado aqui, mano Vou parar a motinha logo aqui, ó Cala a boca, mano Chit o caramba, parça Cala a boca, irmão Ah, sai fora, mano Sai fora, rapaz Ó, o cara tá me xingando ali até agora, mano Então vamos Vamos fazer o ataquezinho aqui, né? É... Pera aí Cadê? Oxi, eu tirei do menu aqui, ó Cadê? É... Shift N aqui Pronto Ataque Vamos colocar esse ataque aqui Máximo... O ataque em massa, tá ligado? 43 mil Só vai Só vai Vou spawnar ali com meus parça ali, ó Vou esperar meus parça virem Tá ligado? Meus parça já tão vindo ali Vai ter guerra, mano Rapaziada Rapaziada Eu vou avisar só um bagulho, mano Eu vou falar só uma vez, rapaziada Eu vou avisar só uma vez Que agora nós chegamos E o bagulho vai cantar E é tiro pro alto, caralho Que agora vai cantar no bagulho aqui Vai Vai Sai todo mundo voado daqui Sai todo mundo voado daqui Anda, anda, anda Sai todo mundo voado daqui, ó Aqui, ó Tá tendo uns mano aqui já, ó Tão atirando, ó Tão atirando aqui Corre aqui Aê, boa Aqui tem uns mano aqui, ó Vem, pô Vem Beleza Beleza, ó Carro roxo, mano Carro roxo Isso aí, galera Vem que vem Vem que vem, irmã Andade Vem, vem Ó a galera toda subindo aqui, mano Ó a galera toda subindo aqui, mano Aí, ó Isso aí Procedência Procedência no bagulho aí Sobe aí, parça Sobe aí Sobe aí Sobe aí Aqui, 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 ó Aqui, ó Pula o murão aí, irmão Pula o murão aí Pula o murão aí Pra gente resolver essa parada aí, então Pula o murão aí, pô Pula o murão aí Já matou aqui Já pegamos aqui Tranquilidade, então Tranquilidade Galera Se liga aqui, mano Tava rolando festinha aqui mesmo Aí, ó Você fica aí Tu fica aí que você vai trabalhar pra mim, irmão Você fica aí, vacilão Fica aí que você vai trabalhar pra mim, cuzão Fica aí Se você correr, eu te mato, mano Se você correr, eu te mato Vamos descer aqui, ó Catar os caras que tão aqui Vindo de carro aqui, ó Tem uns caras vindo de carro aqui, mano, ó Tem uns caras vindo de carro aqui Será que eu caio aqui? Não cai Olha os mano ali, ó Nossa, velho Os mano aqui tá vindo pesado, velho Os mano aqui Os mano da minha quebrada Já tá matando todo mundo já, irmão Os mano aqui Aqui, 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 ó Beleza Peguei Peguei o do carro ali Peguei o do carro Falta ainda 47 Cadê? A rapaziada tá descendo tudo Olha o tanto de gente da minha Olha o tanto de gente da minha quebrada, velho Olha o tanto de gente da minha quebrada, irmão Olha o tanto Aqui, ó Tem uns mano colando aqui por trás Aqui, ó Não vai cercar nós, não, mano Não adianta querer cercar nós, não, parça Você não adianta querer dar a volta, não Que a gente vai quebrar a perna de vocês aí Vamos, vamos, vamos Vem aqui, ó Aqui, 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 ó Cadê, cadê, cadê? 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 Aparece aí Aparece aí, pô Aparece aí, irmão Deixa eu vir aqui, ó Vou vir aqui no cantinho aqui, ó Aqui eu pego ele Boa, boa Agora eu vou pegar Aqui, 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 ó Ixi, já mataram, mano Os caras tão tudo matando pra mim já, velho Os caras tão tudo matando já, ó Deixa eu pegar aqui Boa, boa, boa Esses caras aqui tá com nível zero, eu tô achando, velho Cadê? Ali, ó Lá na frente, lá, ó Lá na frente Tá dentro do carro ainda Dentro do carro, beleza Vamos de primeira pessoa Vamos de primeira pessoa um pouquinho aqui Catar esses caras aqui, ó Cadê? Boa, boa Pegamos mais um aqui Tranquilão, tranquilão Esse cara tem dinheiro Se tiver dinheiro, é bom Ai, caramba Ai, caramba, velho O cara tá do lado da minha meia meia, irmão O cara tá do lado da meia meia Caramba, velho Eu tô achando Parecia que eu tinha tomado tiro O cara tá do lado da meia meia, filho Você é louco? Sai de perto da meia meia, irmão Sai de perto da meia meia aí, vai Ali, 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 ó Os caras vão esponar aqui, ó Vai vir aqui, ó Isso aí, rapaziada Rapaziada aqui, ó Toda colando aqui, encostando Pipoca Pipoca o carro dos caras aí, mano Pipoca o carro dos caras aí Pipoca o carro desses caras aí, vai Tem que pipocar mesmo Tem que pipocar o carro desses caras mesmo aqui, ó Aqui, ó Boa, boa Caramba, velho Caraca, mano Deu um bagulho ali doido agora, tio Caraca, mano Explodiu o bagulho ali, mano Você é louco, mano Vambora, vambora, vambora Vambora Como é que tá? Como é que tá aqui? Como é que tá? Cadê? Cadê o resto dos caras, mano? Cadê? Ali, 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 ó Na rua de cima, mano Os caras tá se espalhando tudo, tiozão Os caras tá se espalhando tudo, mano Vai, 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 vai Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma ali, toma aqui Essa área vai ser nossa agora Calmou nada Vamos que vamos, mano Vamos que vamos aqui, ó Tem três carros vindo aqui Vai, 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 vai Cadê? Ali, ó Lá dentro do carro, lá Peguei Já peguei Dentro do carro ali já peguei Cadê? 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 Ó, tem uns parceiros meio vindo de carro Ó, os mona aqui embaixo aqui, garrapa Aqui, aqui Nossa Ó, os caras vindo aqui, ó Caraca, peguei Cala a boca Morreu, já morreu Já morreu Já foi pra A mina tava com 41 reais no bolso, véi O que eu vou fazer com 41 conto? Eu não compro nenhuma munição Nenhuma bala eu compro Cadê? Ó, tem um carro aqui, ó Tem um carro aqui Ok Beleza, peguei Um já foi Um já foi Cadê? Ó, os manos de carro encostando aqui Os manos de carro aqui, ó Ó, os manos de carro aqui, ó Morreram? Já era Boa, rapaziada Boa, rapaziada Boa, boa Boa Vamos que, vamos que falta 2x4 aí 2x4 23, 23 agora Vamos aqui, ó, rapaziada Boa, boa Pegou, peguei os dois aqui Acho que foi os dois, né Acho que foi os dois, né Pronto, pô Agora foi os dois Ixi, pô Ó, ó Tá vindo, tá vindo, tá vindo aí, ó Tá vindo aí, ó Ó o todo de cara vindo aqui, ó Vem, 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 vem Ó, ó, ó Tá vindo aqui, porra, velho Olha aqui o trem Vai, trem Passa logo, irmão Passa logo aí Passa logo que não é esse que ir pra guerra aqui, mano Ó, ali, ó Lá dentro do carro lá, galera, ó Lá dentro do carro lá, ó Dentro do carro tem lá, ó Beleza Já era Foi embora Deitamos aqui Ó, tem que tomar cuidado Que ali embaixo tá vindo o cara ali, ó Ali embaixo tá vindo Ó os caras aqui, ó Os caras aqui, ó Cuidado pra não acertar amigo ali, mano Pegamos, pegamos Matou 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 Foi todo mundo desse carro, foi Foi Come on, bora Bora que só falta oito, galera Bora ali, ó Tô achando que os caras tão descendo aqui embaixo, aqui, ó Bora, rapaziada Bora, bora Bora que eles tão por aqui, ó Aqui, 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 ó No bequinho aqui, ó Vai sair ali, ó Sai ali por trás Tá, porra Os caras vêm derrapando aqui, ó Os caras vêm derrapando aqui Não vai nem descer do carro, mano Não vai nem descer do carro, vai Os caras tão vindo derrapando aqui, mano, ó Vai, 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 vai Vem, porra Vem, porra Vem, mano Vai, 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 vai Aqui, aqui, ó Ah, tá mostrando dedo meio pra mim, porra Você é burrão, parça Você é burrão Dá esse carro roxo aqui Vai Sai fora Sai daí de dentro, vai Dá essa merda desse carro aqui Bora Agora vamos Vai, 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 vai Faz por cima da cabeça dele aqui também, ó Cadê? Cadê? Aqui, 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 ó Aqui, 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 aqui Vem, vem, vem Desce do carro, desce do carro Desce do carro e mete bala ali, ó Vem, 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 vem Vem, vem Boa, pegamos Falta só mais um Boa Pegamos a área Já era, porra A área é nossa, mano A gente que comanda no bagulho aqui, irmão A área é nossa, porra Agora sim, mano Agora sim A área é nossa Já era, porra Aqui, ó Deixa que os caras tomem conta desses daí, ó Deixa que eles matem ali Vou deixar que eles matem ali Tomamos a área que eu queria, velho Era uma das áreas que eu queria Era essa daqui, mano A área que eu queria era essa daqui, ó Agora sim, ó Tamo amarelinho aqui Tranquilidade total aqui, ó E parece que, ó Deixa eu ver aqui Parece que tem o interior aqui, mano Vamos dar um pião aqui Fazer um 10 aqui Vamos ver esse vendedor aqui Qual é a dele aqui Ó, tava rolando a festinha aqui, hein Caraca, mano O cara é de paraquedas Batendo o ferro aqui, irmão Caraca, mano Não é cara não É mulher mesmo É mulher É mulher esses caras aqui, mano E esses caras aqui Cês tão arrumando aqui Vai, sai voado, mano A área não é mais de cês, não Sai fora daqui Pra matar Pra matar, rapaziada Desencostar pra matar Os caras não é mais daqui, não, irmão Vai, sai voado E aí, o que que tem aqui? O que que você tem pra nós aqui? Tem algum tipo de droga aí? Algum bagulho aí? Alguma coisinha pra nós aqui? Pelo jeito não, né? Pelo jeito você Você não tá tendo nada aí pelo jeito, né, mano? Não tá tendo nada pelo jeito Mas tranquilo Deixa eu entrar aqui Boa, parceiro Entramos aqui, ó Ó, tem um barraco pra nós aqui Da hora, hein? Então o pessoal já aqui dentro Deixa eu ver aqui O que que a gente tem aqui em cima aqui? É uma casinha da hora, mano, ó Parece que é a casa do CJ aqui Casa do CJ Do CJ, né? Cês falam aí, ó É uma casinha da hora aqui, mano É aqui que a gente vai morar agora? Será que procede a gente morar aqui, galera? Será que procede? Aqui não abre, ó Aqui não abre Vamos dar um rolezinho aqui embaixo Aqui, ó O que que tem aqui? Tem uma TVzinha aqui Tem um velhote aqui Ó, tranquilão, hein? Qual é, mano? Tá limpando o bagulho aí? Eu que mando nessa bagaça aí, hein? Fica aí, irmão Vai Sai voado Não adianta ficar correndo, não, mano Não adianta ficar correndo, não Vai Eu que mando no bagulho aí Cê também, piranha Daqui a pouco não é conversa aí, hein, lindona Descer aqui, ó Boa, boa Ei, ei Não reclama não, irmão Fica caladinho aí Fica na encolha aí Galera, o bagulho é o seguinte agora O bagulho vai ser o seguinte Vamos fazer o corre Vamos fazer o corre agora do banco, então, hein? Vamos lá fazer o correzinho do banco Vou fazer o assalto e não tô nem vendo, mano Vamos encostar lá Vou fazer o assalto ali Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Tirar esse fuzil da mão aqui, mano Opa, opa, opa Tá tendo troca de tiro ali, ó Eu vou sair daqui do rumo aqui, ó Tá tendo troca de tiro Tá tendo troca de tiro Caraca, mano Caraca, velho Minha moto, velho Minha moto Cadê minha moto? Pra onde levaram minha moto, mano? Pra onde foi que levaram minha moto, velho? Não, 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 não Cadê minha meia meia? Vou pegar o carro desse cara aqui, velho Minha meia os menores devem ter pegado, velho Viu que tinha polícia Os cara foi e pegou Vai, sai fora Sai fora, vacilão Vai, mano Vai, 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 vai Sai do carro, irmão Vai Eita, malucão Olha o cara aqui Toma, otário Toma Só foi uma no braço Só foi uma no braço Pra você largar a mão de ser trouxa Só foi uma também, irmão Pô, tá atirando, rapaz Vem aqui Tranquilão Vou ver se eu começo a levantar uns barracas aqui Nessa favelinha aqui, galera, ó Levantar uns barracas aqui, ó Que aí o bagulho vai ficar da hora, mano Vai ficar da hora mesmo Deixa eu encostar ali no banco ali, ó Vamos encostar ali no banco agora Eita, porra Vamos vir aqui, ó Vamos vir aqui que a gente vai encostar no banco aqui, ó Cadê? Cadê o banco? Vamos fazer o assalto nesse banco aqui, ó Esse bancozinho aqui Deve ter um pouquinho de dinheiro pra nós ali E a gente vai fazer o corre Vai ser ali, mano Vai ser aqui que a gente vai fazer o corre mesmo Tá ligado? Vamos tocar aqui Só tô sem máscara, né, velho O duro é esse daí, né Eu sem máscara agora Eu tô ferrado, né Devia colocar uma máscara aqui, né Pô Aí, aí não vira, né, mano Caraca, velho Caraca, mano E agora? Eu acho que tem uma máscara dentro desse carro aqui, ó Ixi, velho Ixi, mano Já tem polícia atrás de mim, mano Não posso fazer o assalto com polícia atrás de mim, não, mano Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Vai, 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 vai Vamos ter que despistar Vamos ter que roubar outro carro, velho Tem que roubar outro carro Fazer o assalto com esse carro aqui não vai dar, não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, polícia Sai fora que não é que ia roubar o banco Sai fora que não é que ia roubar o banco Galera, eu acho melhor a gente não roubar o banco agora, mano Não vou roubar o banco agora Não vou Vou fazer um 10 ali embaixo, ali só, beleza Tranquilão, vou fazer um 10 aqui, ó Vem, 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 vem Vou comprar mais arma, tá ligado? Não vou roubar o banco agora, não Tem polícia na minha cola, vai ser Vai ser um serviço muito porqueira, tá ligado? Não vai dar certo esse bagulho, não Nossa, mano, ferrou Ferrou, 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 ferrou Agora ferrou, agora ferrou Nossa, a polícia tirando em mim aqui, ó Vai, vai, vai Vai, 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 irmão Vai, 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 mano Vai, tiozão, acelera esse carro, mano Acelera o bagulho, vambora, vambora Tá aqui, pariu, velho Vem, 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 boa, boa, tranquilão Já era, já era, já era, já era, já era Tranquilão Boa, calmou, calmou Tem uma loja de arma ali, ó Será que se nós falar na loja de arma a gente consegue ficar tranquilo? Nossa, eu passei em frente à delegacia, parça Olha isso daí Sou muito burro, passei em frente à delegacia E os polícia já me viram aqui, ó Nossa, vai, 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 vai Aqui, ó, vou vir aqui, vou vir aqui, vou vir aqui, ó Vamos dar uma realçadinha nesse carro aqui, ó Só a gente mudar a cor desse carro aqui que já vai ser tranquilão aqui, ó Se esconder aqui dentro Boa, já era, já era, a gente fica escondidinho aqui Vamos mudar a cor desse carro aqui, colocar qualquer cor aí, tá ligado? Vamos pôr qualquer cor nesse carro aqui, ó Deixa eu ver aqui, pintura, cor principal Vamos pôr um fosco aqui, ó Aqui, ó, preto aí, preto já ficou da hora Preto com, sei lá, deixa eu ver aqui Preto com branco, pronto Já era, já era Pronto, já era Despistamos a polícia, tá suave Agora eles não vão reconhecer, o que a gente vai fazer? Vamos encostar aqui na loja de arma aqui E comprar umas armas novas pra nós Que a gente tá precisando de armamento pesado, moleque Pesado Vou ver aqui que eu já vou fazer o reabastecimento das armas Por quê? Vou fazer o assalto do banco, velho Vou ver se eu faço o assalto do banco Já agora na minha próxima visita Tem que ser de dia, galera Porque o banco não funciona de noite, tá ligado? Tem que ser de dia Deixa eu encostar aqui, ó Olha, mano Tranquilo? Tem arma nova pra nós aí? Tem arma nova pra nós aí? Tem algum bagulho pra nós? Tem algum brinquedinho aí? Tô querendo um brinquedinho novo, hein? Tô querendo um brinquedinho novo O que que é isso daqui? RPG? Não tô afim de RPG, não, velho Tô com 200 mil só ali, parça Tô querendo aqui, ó Tô querendo uma shotgun, tá ligado? Valeu aí pela shotgun Tô querendo uma submetralhadora também Se for de possível aí Vamos ver Tem umas pinturas legais aí Pra minhas novas armas aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Toque de luxo Pode ser, mano Pode ser, ó 33 mil, velho Rapaz Foda-se, mano Já coloquei o bagulho e já era Vamos colocar aqui, ó Um pente estendido Uma empunhadora Lanterna Será que não vai precisar? Lá no banco a gente vai precisar de lanterna De mira a gente precisa De silenciador Agora eu não sei, hein? Vou comprar o silenciador 1500 conto E agora eu preciso vir aqui na minha Na minha Nossa, velho Tem martelo aqui, velho Vou comprar um martelo, né? Nunca se sabe aonde que eu vou precisar, né? Arma de choque Ah, eu posso usar a arma de choque pra poder, né? Parar os caras lá dentro do banco, né? Que eles podem querer vir pra cima de mim Colocar um toquezinho de luxo aqui E um silenciador Já era Já era, mano Já era Esse daqui já tá suave Que eu já tô gastando demais Já tô gastando muito já E o gás lacrimogênico Que eu tenho? Já tenho o gás lacrimogênico Beleza Tá tranquilo Só isso, mano Só isso que nós quer, tá ligado? A gente se vê da próxima vez aí Que agora vai rolar um assalto brabo, mano Galera Então o episódio de hoje foi esse A gente tomou aquela área Que a gente queria, mano A gente tomou aquela área Que a gente queria Então, cara Foi top demais Se você gostou desse vídeo Vai deixando aquele like Compartilhe com seus amigos E se inscreve no canal Se você tem ideias pra episódio Deixe aqui nos comentários Que eu tô cheio de ideias Beleza? Então, cara Fortalece o vídeo Compartilhe com seus amigos E é nóis Falou? Tamo junto, família